Agora, Cacau Menezes, o nosso balanço geral. Obrigado, irmão. Valeu. Com você. Toma o teu cafezinho lá. Daqui a 10 minutos, tu volta. Tchau. Aloha, salve, salve, simpatia. Boa tarde, Rafael Polito. Boa tarde, estimados da comunidade. Pode-se crer a amizade. O Brasil que eu gosto é aquele que não precisa da ajuda de ninguém, a não ser de Deus, para ganhar da Colômbia. E nem da Alemanha. Quinta-feira, 24 de junho, tempo voando. Nesse momento, 20 graus em Floripa. Dia típico de inverno, com chuvinhas esparsas e um ventinho norte enjoado. Mas ainda assim, o dia mais quente da semana, neste horário das 12 horas. E que deve ser de sol entre nuvens e mais quente do que hoje. Sexta-feira e sábado, tempo bom. Domingo já vai ser dia para ficar em casa, certamente churrasqueando. O tempo está garantido. Agora é só ir pescar. Não importa como. Não, nunca vi disso. Uma motinho puxando uma carretinha com uma canoa cheia de bagulho em cima para a praia. Vai ser boa essa festa, hein? E na FC 401, a Polícia Rodoviária Estadual, que cuida da movimentada rodovia que liga o centro ao norte da ilha, numa abordagem ontem, acabou descobrindo um dispositivo no guidão de uma moto que altera manualmente o nível do ruído do escapamento. Peraí, o pessoal fica atento quando o dispositivo, a abordagem normal de uma motocicleta, a princípio a descarga já está alterada, né? Mas o som é normal. Aí ele aciona o dispositivo. Ele abre e fecha. Está explicado por que ninguém dorme à noite na beira-mar norte. Equipamento obrigatório em desacordo com o CONTRAN. Infração grave e veículo removido ao pátio. Hoje não tem tainha, mas tem churrasco. Cerca, rapaze! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, nos Estados Unidos o porco que vai para a praia é aquele ali Segredos desta nossa ilha da magia Hoje vamos dar a dica de um peixe na brasa Põe na tela amarelo Linha direta com a costa de dentro Onde está sendo... Não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí Aquela ali é do Diogo, nós temos um... Um peixe de sol Aê! Onde está sendo preparada essa linda garopa no sal grosso E muito azeite de oliva dos pescados 30 reis Na costa de dentro Restaurante do Leandro Lopes Gonçalves, Mara Pires e do Daniel O próprio Leandro está com a mão na massa mostrando pela primeira vez na TV A sua especialidade que vai para a brasa tal qual a costela do gaúcho E quem está ao lado do... Leandro lá nesse banquete é o digníssimo João da Luz, diretor da SUSP Figuraço da nossa ilha A costa de dentro seja... A costa não é essa daqui, veja bem É a de dentro, não a de fora Não vai se perder por aí Agora sim, o advogado Diogo Pitsica largou muito bem na disputa pela vaga no Tribunal de Justiça de Santa Catarina Destinada ao 5º Constitucional da OAB catarinense Conquistando mais que o dobro da votação do 2º colocado E quase a soma do 2º, 3º e 6º colocados todos juntos A lista sextupla, que agora segue ao Tribunal Irá com um duplo inédito encabeçamento Tanto no Conselho Seccional, praticamente unânime Como agora pela cachapante votação dos advogados Lembro que nos Estados Unidos, eleições para juiz e promotor de justiça Se dão pela via direta, com campanha aberta em todos os meios de comunicação Tal e qual um pleito eleitoral comum São as eleições judiciais Todos os setores da sociedade participam, inclusive seus representantes eleitos Você vai ver agora o que pode ser considerada a pior festa do mundo Põe na tela amarelo O que você acabou de ver agora, espero que nunca mais volte a ver E o que você tem que ver agora, eu vou mostrar Para matar a saudade da magia desta ilha, no que ela tem de melhor Floripa no ritmo do verão Põe na tela amarelo Uma ilha de sol e mar eu me criei Na floripa do surf do Guga me encontrei Pensando no aterro onde reinava o miramar Vai ficar Tudo merece uma paz celestial Vem pra nós, dado por Deus, a natureza É presente que ele deu Vamos cuidar, nada é só seu Cheia de magia Essa linda e louca ilha De uma gente colorida Atrás seduz e faz ficar Cheia de magia Essa linda e louca ilha É isso aí, Gui Ribeiro, Chico Martins Dudu Wagner, Alexandre Green e o JR cuidaram muito bem do som Com produção visual no mesmo nível do Eduardo Campos Foi só para lembrar que ainda estamos vivos E temos muitas razões para apostar no próximo verão Mas sem tirar o olho de Brasília E você vai ver amanhã Um por andar, de frente para o mar No lado daqueles lugares ali Solteiro, boa pinta Famoso Boa cabeça Família E ó Mulherada em cima Tô visitando o cara Essa visita você vai ver amanhã Porque hoje às 22h35 No Conexão ND Record News Onde é que palhoça quer chegar E por que se sente vítima de bullying Meu entrevistado será o ex-prefeito Camilo Martins Temos muito o que conversar Um abraço, irmão Valeu, Cacau E só